Em Itapema, uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na BR-101. Ela estava a pé e foi atingida por um veículo próximo à balança de pesagem. No entanto, não há informações concretas sobre o que teria causado a colisão. Testemunhas afirmam que a vítima estaria desorientada minutos antes do acidente acontecer. Embora o socorro tenha chegado logo, a mulher não resistiu e morreu no local.